Bom, então eu venho falar para vocês sobre coleções científicas de plantas do passado ao presente. Então eu vou tentar buscar uma fala sobre como que eram, como que surgiram essas coleções científicas, essas coleções de plantas não necessariamente científicas no passado, e como que elas foram evoluindo ao longo do tempo e como se encontram atualmente. Bom, então para isso precisamos entender o que é uma coleção científica de plantas. Calma aí que eu só estou tendo dificuldade em passar. Eu vou compartilhar novamente a apresentação com vocês. Bom, para isso então precisamos entender o que é uma coleção científica de plantas. Então isso se trata de um agrupamento de indivíduos ou parte desses indivíduos. Então nós temos jardins botânicos, hortos botânicos, onde temos coleções vivas. Então temos cactários, orquidários, bromeliários, que são também coleções de plantas, muitas vezes científicas ou muitos colecionadores apenas por hobby. Temos herbários, onde são coleções de essicatas, que são montagens de partes das plantas, ou quando pequenas essas plantas são inteiras, mas essas sempre são secas e acondicionadas em um ambiente adequado. Também temos coleções chamadas de carpoteca, onde ficam frutos e muitas vezes sementes. Temos palinoteca, que é uma coleção de pólen. Chiloteca, que é uma coleção de madeira. E por muitos também considerado como coleção, os bancos de germoplasma, que são estruturas para acondicionar espécies em cultivo, quando estas não apresentam estruturas reprodutivas com dormência, ou também estruturas em dormência, que são o caso de muitas das sementes. Muitos também consideram unidades de conservação como uma conservação in situ, ou seja, no ambiente natural. E nesse local você tem coleção de plantas também. Muitos consideram isso como uma coleção. E muitos questionam isso também. Bom, aqui nessa fala de hoje, nessa palestra, vamos tratar quase que exclusivamente das coleções de herbário, que são coleções de essicatas. Nessas essicatas, nós sempre apresentam-se partes de uma planta ou uma planta inteira, quando são pequenas, no caso, como havia falado anteriormente. E nessa mesma montagem, nós temos uma etiqueta. E nessa etiqueta constam as informações a respeito dessa planta. Então, aqui na esquerda de vocês tem uma essicata, e na direita eu ampliei a etiqueta desta essicata. Então, é uma essicata depositada no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, o acrônimo dele é o RB, que é uma sigla. O número de tomba, o número de registro dessa planta na coleção. Logo, essa coleta pertence, então, à família Acantace, dentro das plantas. E tem o nome científico de Justiça Sebastiana Eucolitana. E logo abaixo, vem as informações do local de coleta, onde que essa planta foi coletada. Então, ela foi coletada no Brasil, Rio de Janeiro, Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia. Então, logo vem as coordenadas geográficas. E um detalhamento maior dessa coleção, dessa coleta, que é a trilha do Hotel Simão para os Três Picos, em uma altitude aproximada de 1.300 metros. Logo abaixo, nós temos a informação de como que essa planta se apresentava no ambiente. Então, ela era uma erva de aproximadamente 50 centímetros, semiciófila, então ela vivia parte na sombra, parte no sol. As folhas apresentavam uma consistência membranácea, eram descolores, verdes, então ela apresentava cor, uma variação de cor na face superior da folha e na face inferior. Então, a corola, ou seja, as pétalas, tinham coloração vermelha e as anteras, que são os estames, apresentavam coloração amarela. Logo abaixo, nós temos o A-Qinê, 199, então foi a pessoa que coletou essa planta e o número dessa pessoa. Então, sempre essas informações irão acompanhar esse cata. Então, essas informações são de grande importância para o estudo dessa amostra. Bom, seguindo, quando e como que essas coleções se iniciaram? Aqui se tratando principalmente das coleções de cicatas, dos herbários. Muitas vezes, dentro dos herbários, também não somente temos a coleção de cicatas, mas também podemos ter a palinoteca, a xiloteca, a carpoteca, que estão dentro de uma mesma estrutura física, mas em uma coleção separada. Bom, temos registros, não de coleta de espécimes físicos e armazenados em um ambiente, mas sim de registros de ilustrações há mais de mil anos atrás. Temos registros também de teofrastos, por exemplo, que é considerado o pai da botânica, há 287 anos antes de Cristo. Então, era muito comum se realizar coleções no passado, principalmente com a finalidade econômica ou medicinal, alimentícia. Então, se cultivava em jardins ou mesmo... Aqui eu trago aos grandes fãs de Harry Potter uma aula sobre herbologia que era realizada pelos magos, pelos bruxos, para entender qual a magia, qual os poderes que as plantas tinham. E para que eles conseguissem ministrar essas aulas, por exemplo, nesse caso, eles necessitavam ter uma coleção de plantas. Então, essas coleções vieram se construindo ao longo do tempo, inicialmente por interesses medicinais, alimentícios, econômicos, e ao longo do tempo isso se transformou em uma curiosidade para entender o ambiente com base em coleções. Então, dessa forma, as coleções foram evoluindo. No Brasil, uma das primeiras expedições científicas consideradas por muitos foi a História Natural do Brasil, que foi uma expedição holandesa realizada por Piso e Mark Graf, que eram dois cientistas que estavam a bordo naquela grande expedição. Foi realizada em 1648. E essa expedição, então, gerou uma obra muito grande, onde há uma coleção de ilustrações realizadas por Mark Graf e Piso, ele realizava, então, as anotações sobre as propriedades medicinais daquelas plantas, que eram utilizadas principalmente pelos índios na época. Bom, e os primeiros registros de espécimes físicos coletados em uma amostra de plantas secas e montadas em uma cartolina, com as informações a respeito dessa planta, foi realizada por Giraud, em 1558. E essas amostras, então, estão depositadas no Museu de História Natural de Paris, que foi fundado em 1635. Bom, então, aqui, vocês podem ver que a coleta foi realizada muito antes da primeira coleção ser fundada. Na época, era muito comum as pessoas terem coleções particulares, suas próprias coleções, tanto por curiosidade própria, para entender, então, as plantas, conhecer as plantas, e, em muitos casos, também, essas coleções ajudavam a identificar muitas plantas de interesse dessas pessoas. E, na coleção também do Museu de História Natural de Paris, que é um dos mais antigos do mundo, nós também temos as coleções de Lamarck, de Bonplant, que são grandes naturalistas do passado, grandes cientistas. Então, essas coleções, muitas vezes, são armazenadas independente dentro de uma mesma estrutura física. Então, você tem o Grande Herbário de Paris, e dentro desse Grande Herbário, vocês têm coleções segmentadas, que se referem a esses grandes especialistas. Bom, e ao longo do tempo, essas coleções de herbário, elas foram crescendo. Então, foram sendo... surgiram novas coleções. Inicialmente, a maioria, a maior parte das grandes coletas foram realizadas na região da Europa, onde se concentrava também a ciência naquela época. Mas, no Brasil, as grandes expedições visando a coleta de material biológico se deu a partir de 1808, porque a mãe de Dom João VI, ela reinava. O Brasil, na época, ainda era uma colônia de Portugal. Então, o Portugal e o Brasil, ele era comandado pela mãe de Dom João VI. Mas, ela apresentou alguns problemas psicológicos e ela se tornou inabilitada para fazer... para estar em tal função, em tal cargo. Então, Dom João VI, ele assumiu. E a primeira coisa que ele fez quando chegou no Brasil foi decretar a abertura dos portos para as nações amigas da Europa. Então, essas nações amigas, elas poderiam realizar grandes expedições para o Brasil. Então, aqui também destaco uma grande importância das governanças sobre o conhecimento da biodiversidade, e nem só do conhecimento, mas sim da conservação, trazendo mais para o nosso presente. Então, a política, as governanças têm influência direta sobre o conhecimento e a conservação da biodiversidade. Só abrindo um parênteses aqui. Enfim, a partir dessa data, então, muitos países da Europa começaram a planejar grandes expedições visando o conhecimento da biodiversidade das Américas. Então, logo em 1816, um grande naturalista, o Saint-Hilaire, francês, ele chegou no Brasil, permaneceu até 1822, e nesse período, eles realizaram diversas centenas, milhares de coletas e enviavam para a Europa. O mesmo aconteceu com Spix e Marcius, que são os grandes naturalistas da época, e essa expedição, então, gerou a flora brasileense, que desde 1800, metade de 1800, foi considerada a maior flora do mundo, até início de 2000, que foi superada pela flora da China, que está agora sendo superada pela flora do Brasil 2020, novamente. Também permaneceram aqui, então, de 1817 até 1820. Selon chegou em 1820 e permaneceu até 1821. Langsdorf e também uma rápida passagem de Darwin, em 1832. Esses grandes naturalistas, eles vinham nessas grandes embarcações para o Brasil e eles realizavam coletas não somente de plantas, mas sim também de animais minerais. Então, entre os animais incluíam mamíferos, insetos, aves, répteis. E todos esses materiais eram encaixotados e enviados com frequência para a Europa. E lá, então, eram acondicionados em grandes acervos. O Brasil, nessa época, também, não tinha nenhuma instituição, nenhuma instalação que pudesse armazenar de forma adequada essas amostras. O primeiro herbário no Brasil é do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi fundado em 1850, meados de 50, 60. Então, o Brasil ainda não tinha um herbário que pudesse acondicionar essas amostras, no caso das plantas. Bom, então, essas plantas eram enviadas para a Europa, onde se concentrava a grande maioria dos botânicos estudiosos de plantas na época, em onde tinham as instituições e onde se concentrava também, em grande parte da ciência na época. E essas coleções, elas iam muitas vezes para coleções particulares ou para coleções, para instituições públicas. Que, posteriormente, então, essas coleções particulares, era muito comum ter na época, essas coleções particulares. E, posteriormente, essas coleções, então, foram incorporadas às grandes instituições públicas, de maneira, por doação, ou essas instituições compraram essas grandes coleções. E, no caso aqui do Instituto, uma instituição do Jardim Botânico de Genebra, hoje, o mesmo que acontece na coleção de Paris, em Genebra também. Então, em Genebra tem a coleção de Decandoli, que era uma coleção particular que foi incorporada posteriormente, e ela permanece segmentada dentro do herbário G. Então, ela recebe um código diferente. Então, o grande herbário de Genebra possui o acrônimo, a sigla do G. Então, as coleções dentro do herbário, de Decandoli, por exemplo, recebem o acrônimo GDC. E, assim, o GBOIS, GBU, que são coleções particulares de extrema importância, que foram incorporadas a essas instituições, e permanecem, então, muitas vezes, na organização original que o botânico tinha na época. Bom, e assim foram se formando essas coleções ao longo do tempo. Mas, lembram no início, quando eu mostrei uma escata para vocês, que era uma parte de uma planta associada a uma etiqueta com as informações de coletas desse material. E é fortemente recomendável para os botânicos que cada coleta tenham duplicatas. Então, de uma mesma planta, você colete quatro, cinco ramos dessa mesma planta para que você tenha duplicatas desse material. Isso tem alguns propósitos. Um deles é que, se você tem duplicatas, você pode enviar para outras instituições ao longo do mundo. Isso acontece aqui com essa coleta do E-Hasler 3927. Essas quatro duplicatas que vocês veem aí na tela, elas pertencem ao mesmo número de coleta e ao mesmo coletor, e estão em diferentes herbários. Exceto o primeiro e o último, que estão na coleção do G. O segundo está em MPU, de Montepelier, na França, e Nova York, nos Estados Unidos. Bom, você tendo amostras em diversas localidades do mundo, facilita o acesso dos botânicos a uma dessas amostras que seja. E também, um dos fatores é que, se porventura uma instituição vier a ser acometida por um incêndio ou por uma enchente, que se perca essa coleção, você tem duplicatas desse mesmo material. Então, a identidade daquela coleta, daquela planta, ainda permanece conservada. Bom, tendo isso, você cresce diferentes coleções, você aumenta o número de espécimes em diferentes coleções ao mesmo tempo. Porque você envia duplicatas para outras coleções e aumenta o número de amostras naquelas coleções. E muitas vezes, essas duplicatas, elas são enviadas para outros herbários como uma moeda de troca. por exemplo, de uma determinação. Então, se eu coleto uma bromélia e tenho uma duplicata, eu, preferencialmente, vou enviar para uma instituição onde eu sei que tem um botânico que é especialista em bromélias. Então, eu faço a doação da amostra para ele e ele me retorna com o nome correto daquela planta. Isso é muito importante para a atualização dos acervos, para os estudos botânicos. Então, serve como uma moeda de troca também essas duplicatas que a gente coleta, que é extremamente benéfico para o estudo dos botânicos. Bom, e as coleções, dando um panorama geral sobre as coleções de plantas, de herbários no mundo, as coleções de herbários acima, no Brasil, um herbário para ser indexado necessita ter acima de 5 mil amostras. Então, ela recebe o registro de indexação no sistema brasileiro de herbários que fornece informações para o índex Herbariorum, que tem um conhecimento geral sobre as coleções de plantas do mundo. O ano passado, segundo o relatório de 2019, no mundo hoje nós temos 3.324 herbários ativos que possuem aproximadamente 400 milhões de amostras de plantas nesses herbários. E no Brasil, segundo o mesmo relatório do ano passado, nós temos 180 herbários ativos e aproximadamente 8 milhões e meio de amostras. Então, só o herbário da França, por exemplo, de Paris, tem mais de 8 milhões de amostras, que é um dos maiores herbários do mundo. E o Brasil detém a maior biodiversidade de plantas do mundo, ou um dos maiores. Então, isso demonstra também o tanto que falta ainda para a gente conhecer da nossa biodiversidade vegetal. Claro que grande parte das amostras que estão em Paris, ou boa parte da flora brasileira, possui amostras nos herbários de Paris, de Berlim, de Nova York. Mas, a gente, por ter uma das maiores biodiversidades vegetais do planeta, talvez deveríamos, quase que por obrigação, ter um conhecimento maior sobre, ou pelo menos, estrutura para que nos possibilitasse ter um conhecimento maior sobre a nossa diversidade vegetal. Bom, tendo um conhecimento sobre, um panorama geral sobre as amostras e os herbários no mundo e no Brasil, eu pergunto quem que tem acesso a essas coleções. Afinal, são mais de 3 mil herbários no mundo. Bom, essas coleções, elas são acessadas, podem ser acessadas por qualquer pessoa, mas trabalhar com as escicatas, com as amostras de plantas, necessitam alguns requisitos. Então, para mim entrar na coleção do RB hoje, que é a coleção, a maior coleção do Brasil de plantas, que está no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, necessariamente a curadoria, então, uma pessoa que é responsável pela curadoria, pela coleção geral de plantas, ela responde pelo herbário, ela vai me perguntar se eu tenho conhecimento sobre o manuseio dessas amostras, como que eu coleto essas amostras no armário e levo para a bancada, como que eu manuseio essas amostras na bancada, como que eu vejo ela na lupa, os cuidados que eu tenho que ter, até porque são plantas secas, são frágeis, mínimo descuido, você pode quebrar uma folha no meio, tirar uma folha, então, é um requisito ter um conhecimento sobre o manejo dessa coleção, ter um vínculo institucional, onde você desenvolve algum trabalho de pesquisa, ou tanto botânica econômica, para estar acessando e utilizando essas informações, mas uma pessoa que não tem esse vínculo, ou não tem esse conhecimento, ele pode acessar a coleção, o acervo, e onde alguma pessoa da coleção, um técnico, por exemplo, vai apresentar a coleção, como que está disposta a organização do acervo, como que é, o que é uma essicata, uma amostra de plantas, o procedimento para realizar desde o campo até você montar uma coleção, então, essas informações são apresentadas, é muito comum você ter grupos de alunos visitando as coleções e conhecendo, então, essas coleções, até porque são de caráter público, então, todos têm o direito de conhecer, saber, então, a respeito dessas coleções. Bom, sabendo disso, essas coleções foram sendo estruturadas há centenas de anos atrás, mas, ao longo do tempo, o uso dessas informações, desses materiais, tiveram um propósito diferente. Até eu coloco aqui aproximadamente, mas claro que antes disso, também tinham outros estudos sendo desenvolvidos, e, posteriormente, esses estudos ainda continuam sendo desenvolvidos, que é uma botânica descritiva, que eu traço aqui em torno de 1980, 1990, que teve, então, um grande crescimento das coleções, um dos grandes fatores é um aumento do número de pessoas trabalhando com plantas, um aumento do número de pessoas de botânicos, mas, antes disso, essas coleções eram utilizadas principalmente para uma descrição morfológica, dessas plantas, e grandes estudos, grandes obras, envolviam poucas pessoas, poucos botânicos. E era nessa época que a gente tinha os sistemas de classificação de Cronquist, de Engler, então, era uma única pessoa que montava um sistema de classificação para todas as plantas no mundo. Então, depois desse período, a gente teve um grande avanço. Então, eu aqui criei a era da colaboração, a era da acessibilidade, porque, a partir desse momento, você começa a ter os trabalhos com grande quantidade, com dezenas, com centenas de botânicos. Então, nós temos hoje a Flora do Brasil, por exemplo, sendo desenvolvida com 900, quase mil taxonomistas, mil botânicos. Então, o acesso a essas informações foi muito mais facilitado. Então, você tem, com muito mais facilidade, você viaja para a Europa, você visita uma coleção de herbário, você é muito bem recebido, e antes, muitas coleções particulares não recebiam botânicos. Então, hoje você tem muito mais incentivo, ou, pelo menos, alguns anos atrás, você tinha muito mais incentivo do governo, projetos, para que você desenvolvesse estudos com a biodiversidade, e não aqui somente cito as plantas, e sim a biodiversidade em geral. Então, nós não temos mais hoje o sistema de classificação Krongst, Engler, e temos o APG, que é um dos sistemas de classificação para plantas, que envolve trabalhos de centenas de botânicos. Então, esses acessos foram muito mais fáceis, e a utilização dessas informações, elas já tiveram um viés diferente. Então, nós temos utilizando essas coleções já com o propósito de conservar a biodiversidade, por exemplo, que antes não era um dos propósitos do estudo das coleções. Já temos muitos estudos envolvendo meta-análises, com grande quantidade de dados. Essas coleções também nos fornecem informações genéticas, você pode coletar material no herbário e pode fazer extração de DNA. Enfim, isso aumentou uma gama de estudos com essas coleções, é muito, tem sido muito benéfico para o conhecimento da biodiversidade. Bom, e alguns marcos, eles impulsionaram também, não foi uma rota contínua. Teve em alguns momentos, alguns eventos que impulsionaram, então, o conhecimento da biodiversidade. E uma delas foi a Convenção da Diversidade Biológica, realizada em 1992 aqui no Brasil, que tinha como eixo central as mudanças climáticas. mas, para você, então, atender a esse critério, você precisa ter diversos pilares que norteiam tudo isso, que influenciam essas mudanças climáticas. E um deles era a conservação da biodiversidade. E, visando, então, todo, atender a essas metas, a esses requisitos, dessas grandes instituições dos países, a reunião, na época, foram 130, se não me engano, países que assinaram, então, o acordo, e hoje está em torno de 170. E foram, então, estabelecidas muitas metas. E essas, e com frequência, são realizados encontros, reuniões, onde são prestados relatórios das metas estabelecidas e novos objetivos e metas, eles são traçados para que, então, a gente consiga atender a essa necessidade. E um dos objetivos era ter a diversidade de plantas bem compreendida, documentada e reconhecida. Então, aqui, e cada país, então, se comprometeu a cumprir com essas metas e objetivos, atingir, então, esses objetivos. E no Brasil, então, nós temos a estratégia e o plano de ação nacional para biodiversidade. E uma delas, também, um dos objetivos, uma das propostas, uma das metas propostas foram um site para divulgação online de todas, de toda a biodiversidade do planeta. Bom, e isso, então, está sendo desenvolvido. o GBIFT, o Global Biodiversity Information Facility, é um banco, é uma plataforma de dados online, não foi criada exclusivamente para atender as metas da Convenção da Biodiversidade, mas ela tem sido uma ferramenta utilizada para atender essas metas. Então, é um banco de dados com mais de um bilhão de registros, quase um bilhão e meio de registros de ocorrência e mais de 1.600, em torno de 1.615 instituições utilizam esses dados, publicam com dados dessa plataforma e aproximadamente 4.527 estudos utilizaram dados desse banco de dados e muitos dos países estão utilizando esse o GBIFT como um índice para você contabilizar a biodiversidade do teu planeta. E o Brasil, então, através de outras plataformas, alimentam esses bancos de dados. E esses bancos de dados, eles são alimentados por coleções, não somente coleções de plantas, mas também coleções de animais, de outros integrantes da biodiversidade. E essas informações, elas podem ser acessadas diferentemente das coleções físicas, essas bases de dados são abertas, acesso público, que contém todas essas informações, qualquer pessoa pode acessar. Então, aqui do lado direito de vocês, no dataset, ele nos indica qual a coleção que detém esse registro. A segunda coluna, que dá direita para a esquerda, ele nos dá de que forma que esse registro foi realizado. Então, é uma espécie preservada ou, aqui embaixo, nós temos uma observação humana. Para plantas, somente vale um registro através de uma coleta e um depósito em uma coleção. Para animais, claro, por motivos muito óbvios, você não pode sair fazendo coletas de animais para incorporar em uma instituição de pesquisa, uma observação humana já é suficiente para você ter esse registro. Bom, e no Brasil, também temos, então, uma base de dados para atender a meta nacional, que é a disponibilização online de todas as plantas. Isso também está acontecendo não desta forma, mas para outras coleções. O Reflora, ele visa a coleção de plantas. Então, no Reflora, nós temos duas bases de dados, uma é o herbário virtual do Reflora, que detém de fotografias de espécimes, de plantas, e todas as informações atreladas a essas coletas. Nem todas as coletas depositadas nesse banco de dados possuem fotos, por enquanto. E o Reflora, o herbário virtual, ele surgiu de uma necessidade de os botânicos fazerem o trabalho na Flora do Brasil 2020, que é outra base de dados que contém o número de espécies. Então, nessa base de dados, essa Flora do Brasil que eu falei anteriormente, que tem aproximadamente mil botânicos trabalhando nela, então, cada botânico é responsável por um grupo de plantas e fornece informações a respeito de cada espécie. Então, hoje, com muita facilidade, esse banco de dados é de acesso livre, qualquer pessoa pode acessar, então, qualquer pessoa em qualquer lugar tendo acesso à internet pode, simplesmente por curiosidade, eu quero saber quantas espécies de plantas tem no estado do Rio de Janeiro. Então, você vai lá, busca o estado do Rio de Janeiro e ele vai te dar o número de espécies. Então, aqui no canto superior da tela, eu fiz uma busca rápida, ele me dá essa informação, então, eu sei que nos domínios fitogeográficos, ou seja, nos biomas, na Amazônia, nós temos 12.131 espécies de plantas. Na Mata Atlântica, que é o bioma do Rio de Janeiro, nós temos 15.491, então, é o bioma mais rico, mais conhecido, talvez não seja o mais diverso de espécies, mas sim, talvez, esse número reflete o maior conhecimento, tem um número maior de botânico, o acesso a esse bioma é muito mais fácil, não sei, mas enfim, de maneira muito fácil, a gente consegue ter todas essas informações em qualquer lugar do planeta, tendo apenas um computador ou um celular com acesso à internet. Bom, e eu, uma, muito importante, que eu gostaria de destacar aqui também, é que o herbário virtual, ele surgiu de uma necessidade para que os botânicos não precisassem se deslocar para várias partes do mundo analisar material, esse catas, para produzir, então, todas essas informações da flora do Brasil. Claro que, em muitos casos, nós não podemos utilizar somente imagens, é de extrema importância e quase que obrigatoriedade nossa, como botânicos, estudar os espécimes físicos e ir em uma coleção de herbário, analisar as plantas e a partir daí coletar informações. Mas, muitas vezes, não é possível a gente se deslocar até a Amazônia, por exemplo, e o herbário virtual, ele fez um trabalho muito bacana que foi o resgate das amostras que foram coletados pelos naturalistas que eu comentei anteriormente para vocês, quando houve a abertura dos portos, que houve um grande número de botânicos, de naturalistas coletando materiais enviando para a Europa, enfim, esses materiais só ficaram na Europa, a gente não tem conhecimento sobre esse material. E, muitas vezes, esses materiais, eles foram a primeira e única coleta de uma planta. E, quando uma planta é descrita como uma espécie nova, um material é o material tipo. Então, quando o nome da planta está associado àquele material, independente se dezenas de outros materiais foram coletados depois, mas aquele primeiro material, aquele material que a pessoa disse que foi referência, é o material referência, você tem que checar ele quando você for trabalhar a taxonomia dessa planta. E, como muitos desses botânicos fizeram as primeiras coletas de uma planta, essas amostras foram para a Europa e nós, querendo trabalhar com a biodiversidade de plantas do Brasil, não tínhamos acesso a esses materiais. Então, o Reflora fez o quê? Mandou dezenas de bolsistas para os herbários da Europa e alguns herbários dos Estados Unidos, não todos os herbários, mas sim os principais, fazerem fotografia e coletar informações sobre esses materiais para estarem disponíveis para os demais botânicos realizarem esse grande trabalho. Bom, então, a Flora agora, Flora do Brasil 2020, vai ser a maior Flora do mundo novamente e tem esse ano como um meta para finalizar. Então, até o final do ano, provavelmente, teremos a Flora do Brasil que vai ser, vai continuar sendo um banco de dados de acesso livre e virtual. Bom, outra iniciativa também brasileira é o INCT, Herbário Virtual de Flores e Fungos, também disponibiliza as mesmas informações que o Reflora e talvez o INCT abrange muito mais herbários, mas talvez não tenha tantas imagens disponíveis quanto o Reflora, mas aqui tem um gráfico na direita de vocês que mostra o número de registros que temos mais de 12 milhões de dados nesses herbários, então, esses 12 milhões eles não refletem somente os 8 milhões e meio de amostras que nós temos no Brasil, mas também amostras de outros herbários do exterior. em verde é uma linha que nos mostra os dados que estão online e em azul são os dados que possuem coordenada geográfica, então, os dados que possuem os dados de localidade georreferenciadas. Aqui, esses mapas eles nos mostram a evolução do INCT no Brasil, então, em 2003 tinham 13 conjuntos de dados e em 2015 já eram 383 conjuntos de dados e 19 do exterior, então, uma grande quantidade de informações. E também é possível baixar uma planilha em Excel com todas as informações a respeito de cada amostra disponível no herbário virtual, que também, então, é de acesso público, qualquer pessoa pode acessar. Bom, então, essas bases de dados, para você incorporar ou alterar alguma informação, você necessita ser vinculado, você precisa ter um login, então, você tem acesso a essas informações, é dessa forma que os 900 e poucos botânicos, eles acessam a Flórida do Brasil e atualizam constantemente essas informações contidas lá, e todas essas bases de dados retornam um relatório, então, tem uma base de dados online de acesso livre que todas as pessoas podem acessar, tanto as imagens quanto os dados digitalizados. E de que forma esses dados estão sendo utilizados? Ou de que forma eles podem ser utilizados? Em um trabalho taxonômico, o mesmo trabalho praticamente que está sendo desenvolvido na Flora do Brasil 2020. Então, para um botânico, às vezes, é muito difícil em curto prazo de tempo ele viajar em diversas instituições e ter conhecimento de todos os materiais disponíveis. Então, essas bases de dados, principalmente as bases de dados que possuem foto, que você consegue checar o material e ter maior confiabilidade na informação, então, nos possibilitam, em curto prazo de tempo, acessar uma grande quantidade de dados, mas aqui eu destaco, então, a limpeza de dados. Lembram quando eu falei lá no início que tinham duplicatas? Cada coleta tem uma duplicata? Então, essas duplicatas, elas estão depositadas em diferentes coleções de herbários e estão disponíveis em diferentes bases de dados. Então, quando você baixa todas essas informações de diferentes bases de dados, esses dados, muitas vezes, são duplicados. Então, muitas informações se referem à mesma coleta. Então, depende do estudo que você for fazer, isso não vai influenciar em nada, absolutamente nada. Mas, depende outros estudos, outras análises, esses dados, eles podem influenciar enormemente, então, podem enviesar os seus resultados. outros dados. Outra maneira também de utilizar em que esses dados podem estar sendo empregados e que estão sendo empregados é a avaliação do status de conservação, que é uma das metas da Convenção da Diversidade Biológica, ter o status de conservação, o grau de ameaça de todas as plantas avaliadas até, eu não lembro agora a data, mas até um período. E esses dados, essas informações, elas podem ser extremamente importantes e podem interferir muito nos dados. Eu trago aqui o GeoCat, que é uma das ferramentas utilizadas, ela não nos dá, ela não é a única ferramenta utilizada para fazer avaliação, mas ela é uma das ferramentas que compõem um conjunto de outras ferramentas que podem ser utilizadas na avaliação do status de conservação de uma espécie. Então, eu trago aqui dois exemplos, um em que a gente tem um registro em São Paulo e dois em Rio de Janeiro. Então, no canto superior, devido à extensão de ocorrência e à área de ocorrência, essa planta se encaixa como em perigo, o EN, nas duas categorias, tanto de extensão quanto de área. E, se tiver um outro registro em Belo Horizonte, por exemplo, a extensão de ocorrência, elas já vão nos dizer que essa espécie não é ameaçada, ela é menos preocupante. Claro que isso, então, essa área é utilizada em uma outra chave que são avaliadas outras questões relacionadas à população, o número de indivíduos por população, o número de indivíduos maduros, reprodutivos, enfim, muitas outras informações que são associadas à extensão de ocorrência, à área de ocorrência, para ter o grau de ameaça. Mas, eu digo, trago aqui para vocês que essa informação de ocorrência é um... Sem ocorrência, você não consegue utilizar esses dados, essas informações. Então, é primordial o registro de uma planta para você trabalhar com essas informações. Bom, então, essa é outra forma de você utilizar estudos biogeográficos. Então, um registro, essas bases de dados, eles podem nos dar um registro de ocorrência. Aqui eu trago joanese veóides e joanese príncipe, são duas espécies, uma estritamente amazônica e outra estritamente costeira, atlântica. Então, se tiver um registro de uma outra espécie no norte do Brasil, entre o norte e o nordeste, se a gente fazer um estudo biogeográfico, talvez, como é um estudo probabilístico, reconstrução de área ancestral, de rotas biogeográficas, ele pode nos dar a informação de que as espécies, uma espécie ocorria na Amazônia e depois se dispersou pelo norte do Brasil e ocupou a área atlântica. Mas, se esse registro de espécies, porque a gente faz a inferência da ocorrência da área de ocorrência de cada espécie no estudo biogeográfico, por exemplo. Agora, se tiver um outro registro da espécie na Bolívia, por exemplo, esse nosso resultado, essa nossa análise, pode nos dizer que a espécie se originou na região atlântica e a rota biogeográfica dela foi pela região do Paraguai e da Bolívia. Então, eu trago aqui para vocês que o registro é extremamente importante, ele pode nos dar uma informação muito importante, mas ele pode também enviesar os nossos resultados se a gente não checar essa informação. A informação está ali maravilhosamente disponível para qualquer pessoa acessar, mas o maior problema talvez está em a gente utilizar de maneira correta ou pelo menos não utilizar de maneira correta e sim checar se essa informação é realmente correta para o nosso estudo. Outro também exemplo, modelagem de nicho. Então, para uma modelagem de nicho é extremamente importante a coleta de dados climáticos e geológicos ou outros dados ambientais no ponto de coleta de uma espécie. Então, todas as variáveis utilizadas na análise serão em função dos registros de ocorrência de uma espécie. Então, se você inferir a ocorrência de uma espécie de maneira errônea ou uma espécie está mal identificada e você não checou a veracidade dessa identificação, isso pode estar enviesando os seus resultados. Bom, com isso, então, eu concluo falando que essas coleções possuem a identidade da biodiversidade e através delas e das mudanças climáticas ao longo do tempo nós podemos checar essa evolução, como que se deu a mudança da vegetação em uma região, saber onde uma espécie ocorria no passado e que agora não ocorre mais, principalmente diante das alterações climáticas. também trago aqui para vocês que os dados virtuais possibilitam o acesso em grande quantidade de informações e de maneira remota e muito rápido também. Então, isso facilita muito o trabalho de todos os botânicos. Não dispensa os estudos taxonômicos que são a base. Esses dados estão disponíveis, mas por trás de todos esses dados tem as pessoas que alimentam esses bancos de dados, mas também temos o trabalho contínuo dos botânicos taxonomistas que atualizam o nome das espécies e continuam realizando coletas e alimentando essas coleções de herbáforos. E também esses dados devem ser amplamente utilizados, mas com rigor. Então, sempre procurar checar a veracidade desses dados antes de realizar um estudo com essas informações. Bom, eu termino aqui agradecendo ao Simbio pela oportunidade de estar aqui falando sobre essas coleções científicas, como que elas vieram a estar disponíveis para toda a sociedade. Agradeço também a Escola Nacional de Botânica Tropical e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aos quais estou vinculado, desenvolvendo o meu estudo, e ao CNPq e a CAPES, que são órgãos de fomento que foram do meu mestrado e estão sendo do doutorado. Bom, muito obrigado e aguardo, então, o contato dos mediadores agora. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia, eu sou uma das mediadoras presenciais do curso no Polo Piraí. Muito obrigada, Josimar, pela sua maravilhosa palestra. Você recebeu vários elogios aqui no chat, que com certeza não dá para acompanhar justamente porque você estava fazendo a explanação, e a gente recebeu algumas perguntas aqui que eu fiquei responsável por passar para você. Você consegue me ouvir bem? Opa, desculpa, eu tinha travado meu microfone, mas sim, estou te ouvindo sim. Então, olha só, a primeira pergunta que fizeram para você foi a seguinte, como fazer contato com o coletor responsável por uma coleta registrada em uma escicata no Jardim Botânico? Ah, então, isso acontece com muitos botões, é muito recorrente isso, porque a gente muitas vezes se depara com um material que a gente quer saber onde foi coletado ou a gente quer maiores informações sobre essa coleta. E aí a gente vai garimpando, a gente vai perguntando para um botânico, para outro botânico, quem que conhece, quem que é essa pessoa, até porque muitas vezes os botânicos eles colocam só o sobrenome ou só as iniciais do nome e você muitas vezes não consegue rastrear essa pessoa. Então, você tem que entrar em contato com possíveis pessoas que conhecem esse coletor, em que data que ele que ele coletou, pode talvez até se deslocar até o Jardim Botânico ou entrar em contato com algum botânico, porque os botânicos eles sempre estão ligados. Então, se você perguntar para alguma pessoa, para algum botânico mais antigo, talvez, ele vai conhecer. É muito frequente os botânicos se conhecerem. Então, possivelmente, se você conhecer alguma pessoa ou algum botânico, talvez até se quiser escrever para mim perguntando quem que é o coletor, eu posso tentar checar essa informação, mas geralmente é boca a boca escrevendo, mandando e-mail e garimpando até você ter essa informação. E geralmente, quando você entra em sites como, por exemplo, do próprio Jardim Botânico, existem os e-mails institucionais, né? Então, isso também facilita um pouco a comunicação mesmo que virtual. Ah, sim. Se você sabe onde a pessoa trabalha, então, isso talvez facilita. Bom, vamos passar para a segunda. Você, como incêndio do Rio Grande do Sul, o curso de licenciatura em ciências biológicas do Paulo Piraí é um curso semipresencial, bastante, a maioria dos alunos não reside próximo aos grandes centros e aí perguntaram se você teve muita dificuldade de conseguir fazer sua pós aqui no Rio de Janeiro. Isso seria bastante interessante porque em algumas situações, mesmo você sendo do mesmo estado, você fica longe dos grandes centros de pesquisa, como, por exemplo, o Jardim Botânico. Como é que foi para você a diferença de conseguir sair do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro e conseguir desenvolver seu trabalho? Bom, então, isso é uma longa história. Eu falei inicialmente que eu sou graduado em agronomia e eu acabei esquecendo de falar que a minha graduação foi realizada na Universidade Federal de Santa Catarina e posteriormente então eu me desloquei para o Rio Grande do Sul porque eu desenvolvia estudo de iniciação científica com um dos pesquisadores que posteriormente se transferiu, fez concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul então ele estava orientando lá e como a gente já desenvolvia projetos juntos então eu fiz a seleção e fui trabalhar com ele e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu conheci já então o Jardim Botânico do Rio de Janeiro o herbário porque eu fazia trabalhos com taxonomia então eu necessitei me deslocar até o Jardim Botânico para estudar a coleção do RB, do herbário então conhecendo a instituição e sabendo que talvez ela esteja no centro dos estudos da botânica no Brasil então por onde passam muitos botânicos onde é a principal coleção então eu busquei me informar a respeito do processo de seleção e de como que eu poderia então desenvolver minha pesquisa lá então um dos pensamentos também que eu tive na época de que eu desenvolvi o meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o meu doutorado eu queria fazer em outra instituição até porque saí como eu chamo de uma zona de conforto que a gente encontra depois de um determinado tempo em uma única instituição de pesquisa então eu fiz a seleção de doutorado fui aprovado com bolsa então eu acredito que isso me facilitou muito e talvez ter me deslocado até o Jardim Botânico antes mesmo de pensar em fazer uma seleção de doutorado e conhecer a instituição a estrutura então isso também me facilitou bastante no momento da decisão de onde eu queria desenvolver minha pesquisa ou continuar desenvolvendo minha pesquisa somado a isso um gene cigano de não parar no mesmo lugar né uma aluna acaba de pedir no chat se você pudesse disponibilizar e-mail para futuros contatos também ela acabou de colocar no chat depois se você puder tá bom a terceira pergunta existe algum tipo de fiscalização nos herbários para conferir a estrutura temperatura esse tipo de coisa extremamente importante aqui no Brasil e como esse monitoramento funciona então cada herbário bom acabei de mandar meu e-mail no chat se alguém tiver alguma dúvida pode escrever sem problema nenhum que vou estar respondendo assim que puder bom voltando a pergunta cada herbário é responsável por realizar então a manutenção dos equipamentos e o controle da temperatura da umidade nem todos os herbários possuem as mesmas condições financeiras e estrutura para desenvolver então para ter uma coleção totalmente controlada no passado era muito comum se utilizar em alguns herbários ainda se utilizam a naftalina como um controle de fungos ou insetos envenenavam também as coleções com mercúrio mas isso há 200 300 anos atrás quando as estruturas eram extremamente precárias para condicionar essas amostras e atualmente se utiliza muito desumidificadores e ar-condicionado então cada instituição independentemente realiza então o controle da umidade e da temperatura para então melhor manejo da sua coleção então isso é algo totalmente independente de cada acervo depende um pouco principalmente dos recursos que cada local possui né seguramente porque se hoje todas as instituições tivessem recursos suficientes estariam instalando ar-condicionado e desumidificador e que controlavam umidade e temperatura então seria perfeito passando para a quarta pergunta perguntaram sobre os herbários virtuais pediram quais são as informações que esses herbários virtuais possuem e aí a pessoa escreveu assim como por exemplo os dados são de morfologia ecladística apenas morfologia sistemática quais são os dados que os herbários virtuais fornecem bom para coleção eu falo aqui exclusivamente para herbário que são as coleções de plantas as informações contidas nesses herbários virtuais podem ser a fotografia da planta da escicata e as informações que estão contidas na etiqueta que eu mostrei no início da apresentação todos os dados o nome da planta o nome da família os dados de ocorrência de distribuição e a morfologia anotada no momento da coleta ou da preparação desse material então todas as informações que estão hoje nos herbários virtuais eles são únicas exclusivamente coletadas da amostra então nada além do que contém na amostra vai estar no herbário virtual quinta pergunta no Brasil temos muitos acessos a informações por esses herbários virtuais existe algum tipo de coleta de dados relacionada ao acesso a esses herbários virtuais sim o reflora o herbário virtual do reflora eu sei que eles sabem eles conseguem contabilizar o número de acessos que as pessoas que as pessoas fazem eu não sei quantas pessoas acessam não tenho essa informação no momento mas eles têm esse controle sim e seguramente praticamente eu posso assegurar que todos os botânicos já acessaram de alguma maneira pelo menos para utilizar esses dados em algum estudo penúltima pergunta como você acredita que o ensino básico influencia nas pesquisas na área da botânica no Brasil pois para a gente que é da biologia a botânica em geral pouco apreciada pelos alunos é também negligenciada no que se refere aos conteúdos pela própria grade curricular das escolas claro isso é algo muito discutido entre os botânicos o ensino da botânica no ensino médio no ensino fundamental então eu acredito que isso a necessidade dos botânicos apresentarem uma aula talvez mais atrativa não digo aqui só para os ensinos básicos mas também para a graduação faz com que esses botânicos se adequem então melhorem o seu conhecimento uma maneira de transmitir a botânica de ser algo muito mais bacana muito mais atrativo então eu acredito que ao longo do tempo observamos os botânicos observaram essa necessidade de mudar a maneira com que estavam sendo passada a botânica para os estudantes e tentaram se adequar com isso e isso a gente vê com vários estudos de de cegueira botânica por exemplo que é um estudo ensino da botânica então hoje nós temos vários grupos de ensino da botânica isso é muito debatido no Congresso Nacional Congresso Internacional de Botânica de como que tornar a botânica mais atrativa para os estudantes então eu acredito que a maneira com que vinha sendo desenvolvida vinha sendo apresentada as barreiras que foram encontradas fizeram com que os botânicos eles se reestruturassem e tentassem então melhorar o ensino da botânica não só no Brasil isso é algo discutido em todo o mundo na mesma linha algumas pessoas colocaram aqui no chat sobre isso que a nova Base Nacional Curricular Comum ela não forneceu nenhum tópico dentro de botânica no Ensino Fundamental 2 mas um outro aluno colocou aqui que não se lembra de ter estudado na verdade até o ano passado quando a gente tinha os PCNs antigos entre aspas era matéria do sétimo ano do Ensino Fundamental 2 hoje a partir de 2019 com a nova BNCC não existe a botânica contemplada em nenhuma série do Ensino Fundamental propriamente dito então é uma coisa mais uma luta que os botânicos tem que desenvolver para tentar mostrar a importância não apenas das espécies em si como do bioma como um todo não é? Seguramente no nosso país pode falar a UFRJ tem um grupo de pesquisa no Ensino da Botânica que é muito ativo nessa questão e é muito difícil também a gente conseguir alterar isso numa base curricular como botânicos é algo extremamente complexo e que vem sendo tratado debatido com muito rigor para os botânicos para tentar mudar toda essa situação Eu tenho uma experiência da Universidade Federal Rural na Rural a gente tinha uma vantagem que até por ser cercada de plantas no campo seropédica então nas aulas de botânica a gente trabalhava exclusivamente com material fresco então o técnico saia para fazer a coleta e a gente trabalhava nas aulas principalmente as de morfologia e sistemática com material fresco então era quase impossível não gostar absurdamente de botânica mesmo quem não era muito afim porque você trabalhando com material com aquelas belíssimas flores as mais variadas formas de folha então quem tiver oportunidade por exemplo no ensino básico de utilizar mesmo que seja sei lá alface ou uma rosinha que seja costuma levar os alunos uma forma diferente de ver a botânica e a última grande criatividade e a última meio na correria a pergunta de se existe um protocolo específico para a montagem de um herbário em escola novamente uma pergunta voltada para o ensino básico bom aí você vai depender de uma estrutura de um espaço físico de mão de obra para que colete esses materiais e proceda de maneira adequada e sim a gente tem alguns estudos que mostram de passo a passo como que realizar desde a coleta a coleta de informações em campo a prensagem o tratamento desse material até o acondicionamento isso desses materiais num acervo então existe sim e você sabe dizer se por exemplo é difícil conseguir essas informações por exemplo no site do Jardim Botânico se um futuro professor que está aqui te assistindo tiver estrutura tiver apoio da escola para montar um pequeno herbário para poder trabalhar o ensino de botânica tem alguma brochura alguma fonte confiável que você sugira tem alguns estudos alguns artigos publicados se eu não me engano um dos autores é Filgueiras ele nos mostra então algumas metodologias para coleta e tratamento desse deve ter algumas cartilhas eu particularmente desconheço esse do Filgueiras eu conheço eu sei que ele nos demonstra a metodologia de coleta e processamento do material mas para a construção de um acervo eu não sei não sei informar se tem alguma metodologia algum trabalho que trate disso Rosmar muito obrigada pela sua participação que você venha participar de outros simbios virtualmente ou presencialmente para abrilhantar aqui e representar firme e forte a nossa botânica que anda sendo tão deixada de lado e que a gente consiga com palestras maravilhosas como a sua catequizar esses corações meio endurecidos a beleza literal da área que é a botânica tá bom quero agradecer a participação de todos os alunos aqui no chat também com as perguntas e com os elogios como eu disse depois se você tiver um tempo de assistir a gravação você vai ver que você teve vários nossa que legal ele é maravilhoso você foi muito elogiado várias palminhas aqui para você volte sempre que você e aí Obrigado.